Uma lágrima rolou, que na hora eu percebeu Que era a última vez que eu ia ver você Uma lágrima rolou, dentro de um homem é o coração A ver a velocidade, nunca me enganou Uma lágrima rolou, que na hora eu percebeu Que era a velocidade, nunca me enganou A minha que eu pareci, todas as vidas que eu chorei A minha que ela se forneu, que eu peço na teia Que era a velocidade, nunca me enganou Que era a velocidade, nunca me enganou Uma lágrima rolou, que na hora eu percebeu Que era a velocidade, nunca me enganou É a velocidade, nunca me enganou Eu perdi a velocidade, nunca me enganou Que era a velocidade, nunca me enganou Que era a velocidade, nunca me enganou A CIDADE NO BRASIL 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 O meu Deus, eu não tenho mais Como você é a vida Que você é a vida Se o meu Deus, eu não tenho mais Foi isso, foi isso! Foi isso, foi isso!